Boa noite, gente! Tá começando mais um Roda a Roda Jabuti E esse aqui é exclusivo do Instagram Porque eles tiveram a pachorra de bloquear o vídeo no YouTube E eu não sou otária de perder o canal, então não tô fazendo aqui Estamos aqui com essa senhorinha, essa vovozinha, como é que é o teu nome? É... Sandra Ah, tá Hoje é o dia que eu acordei com o ranço e não tô com paciência pra papo merda Então vamos ver, a dica é Nego do Borel e tem 9 letras Eu tenho que mandar rodar esse inferno dessa roleta, anda logo Eu tava falando lá em casa essa semana, eu acho uma pena o quadro ter sido cancelado por causa de direito autoral Já começou igual brasileiro, tomando no rabo desde cedo, valendo 0 reais, uma letra Eu quero P de piranha Entendi, tem P de piranha painel Sinceramente, até aqui essa palhaçada Nossa, parabéns, quer confete? Roda! Ela que chegou aqui reclamando que tava com fome Valendo um vale-refeição pro restaurante, uma letra É... Bora, bora, uma letra B Tem letra B? Aí ó, se estrepou, foi fazer gracinha, bem feito Agora é sua vez, anda, roda, ô Japinha É pra hoje, tá? Ela que é do Morro do Rola 2, mas gosta de se gabar dizendo que os parentes são de Tóquio Valendo essa merreca aí, uma letra É... I de embuste Tem letra I de inferno de mulher, Telão? E tem... Arigatô, 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 vai mexer nesse popô Roda! Ai, calma! Calma, meu zovo abusada Vai rodando, vai ganhando Piroga, não sei o que é Ih, se lascou também, não vai ganhar um centavo, valendo 0 reais, uma letra É... N de inekudo Painel, tem N de não te perguntei nada se o filho da mãe some daqui? Que merda, tava doida pra ela perder Roda! E roda devagar que você não é disco voador não, se quebrar você vai pagar Não fica me xingando em japonês não, sua perdida Ai, valendo o salário de uma professora, uma letra Quero letra O de Orubu Telão, tem O de O Paula Viana do Facebook? Se essa porra ganhar eu não vou dormir hoje, roda! Xenofóbica filha da puta Filha da puta é você, você é Ela que veio lá de Chernobyl pra ficar enchendo a porra do saco Ela ainda vai me tirar mil reais, valendo mil reais, uma letra Letra E E de que? De inekudo Puta que me pariu, Telão tem letra E? Acho que eles não vão cantar Descala a boca Mano, na boa, ainda vou matar um aqui nesse programa, tem letra E? Acaba logo com isso, vai Eu já sei o que que é no Telão, mas eu não vou dizer só de ódio Infelizmente, valendo mil reais, uma letra É... Anda, esqueceu o alfabeto agora M de mingole ou surta Pega o meu fernegan na minha bolsa, senão vou dar um troço Tem essa letra aí, Telão? É... Cinco segundos pra isso aí Ah, já tá bom, não tem cinco segundos não, qual é a palavra? Bora? Turneia gostosuda que tá acertando tudo? A dica é nego do borel É pink money Ok É pink money, Telão? Ai que merda, nunca torci tanto contra uma pessoa 7300, agora some daqui que eu tenho mais o que fazer da minha vida Tchau, tchau Tchau, tchau